o nosso primeiro vídeo e do dato vamos buscar aí não vai força 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 vai vai mano força para empurrar o bagulho aí vai tio irmã você não tá fazendo força nenhuma hein vai mete pé na bunda esse cara que esse cara não tá ajudando vou correr daqui eu vou pegar essa arma aqui agora tá bom nossa que te louco na na ideia do irmão toma sua doida vai pau vai mais um mais um mais um bumbum toma seu vacilão mais outro mas outra toma vacilão né é senhora vai meu médico para ficar assim eu vi vantagem ocorrer mais um pouquinho mais cá que tá ligado vai ficar no ano sem fai boa essa porra aqui acabou o gasolina e sacada em que bateria acabou o gasolina essa porra aí tem que ficar empurrando da próxima vez eu vou falar para o cara carregar mano vixi troquei de arma agora o bagulho vai pegar é tio ai minha mão aí agora vou dar um tiro que é só para refrescar corre 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 o cara que o cara pegou um tranco mano vim toma na casa sua tocha toma toma mais um ponto vixi nossa mano se eu tenho hipzinha na cabeça da mina se eu tenho hipzinha na cabeça da minha cabeça da minha cabeça da minha cabeça da minha cabeça agora ela tá participando do vídeo também fala aí a larga logo isso daí quem larga isso daí largar largar uma coisa muito para ficar maior Guilherme gravar vamos lá na cozinha já acabou com o vídeo tchau vocês que ela acabou com o vídeo agora eu vou cair mordeu que morreu